A fraca participação de pais encarregados de educação constitui um grande desafio para a madraça Abdurrahim na cidade de Nampula, que fez o seu encerramento do ano letivo 2023 no último final de semana. Esta preocupação foi manifestada pelo supervisor Maulana Ayuba, que falava as telhas de dançar televisão durante a cerimônia que contou com Malimos, pais encarregados de educação, para além dos próprios alunos. O supervisor Maulana Ayuba pediu aos pais encarregados de educação no sentido de darem o devido acompanhamento aos seus educandos, porque, segundo este, só assim terão sucesso na aprendizagem e livrarão-se das tentações. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles não vão ter, porque o Satanás está atrás. O Satanás fica satisfeito quando a criança faltou na madraça. Então já é a nossa tarefa de trazermos, pelo menos, os nossos filhos até na porta da madraça. Este é um pedido para os encarregados de educação. Eles de casa saem, não há dúvida, que vamos para a madraça, só que no caminho estão a desviar. E isso não são eles, é Sheetuan. Porque Sheetuan não gosta que uma criança venha a aprender o din de Allah, o sunnah do profeta Amado Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. O supervisor mostrou a sua satisfação pelo nível do conhecimento dos alunos. Os estudantes estão a ter mais coragem cada vez. Alhamdulillah, viram hoje que apresentaram também, recitaram o Corão e juntamente apresentaram a tradução de um dos suras, de um dos capítulos. Alhamdulillah. Então, isto aqui já é um sucesso para nós, como os guiadores da madraça. E, alhamdulillah, esta madraça aqui está a fechar quase muitas madraças. Que muitos estudantes iam para a cidade, outros iam para outro sítio. E, alhamdulillah, com esta madraça estando aqui no condomínio, alhamdulillah, está a facilitar para os arredores da zona perto aqui. Pode ser de longe também. Outros passam caminho de ferro e também vêm para a nossa madraça. E, alhamdulillah, os nossos moalimos, temos Moulana Hussain e temos outro moalimo também, Moulana Amin, alhamdulillah. Os dois estão a tentar o máximo possível, alhamdulillah. E estão a mostrar que eles também estão presentes para apoiar os nossos futuros líderes, inshallah. Mohamed Amin é um dos professores da madraça Abdurrahim que avaliou positivamente o ano letivo. Em 2024, se Deus nos dar a continuidade, continuamos com essa instituição e continuamos com a direção. E a direção também se manter, nós também. E que façamos doar que Allah nos mantenha junto com eles e também nós que somos professores. Temos muitos desafios. Desafios como fazermos o máximo do que isso aqui que acabamos de ver, né? Melhorarmos mais do que isso aqui. Por exemplo, próximo ano, como acabou de falar ali, temos um miúdo que do momento já tem 10 juz do Coran memorizado. Então, se queremos dar essa continuidade, até podemos tirar um hafeze nessa madraça. Chama-se Unifaustino e tem 15 anos de idade. Como foi referência, o professor Mohamed Amin é um dos alunos com o nível mais avançado. Como é que foi para chegar a esta fase? Foi um pouco dura, sim, porque as coisas andam um pouco, pouco, até que chegue o último dia para terminar, né? Sim. Eu comecei no 2019, na primeira parte de Yassarna, que é Yassarna do Coran. Sim. Depois, comecei a estudar o segundo Yassarna, né? E, assim, sucessivamente, comecei a estudar o Al-Qur'an, e, pouco, pouco, até que comecei a dominar aquela leitura. E, assim, estou aqui, Alhamdulillah. Já comecei a ler, já comecei a memorizar o Al-Qur'an, que Allah me facilita para que eu termine o Sagrado Al-Qur'an. Inshallah. Oração, palestra e recitações caracterizaram a cerimônia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Allah, o beneficente, o misericordioso. O Allah ahadi, diga a Muhammad, Allah é único. Allah samad, Allah independente, tudo depende dele, mas já não depende de ninguém. O Allah ahumma afe, sah a má dislike, wa fama fi el- Правde, deli é tudu que x�tti no ع locals é tudu que xa istti na terra. Man de alladi, e, ach, fa um, da hu, illna bid0. Kinkí pode interceder per ante alisson sua permissan? Yalamo má ba y na'idihim má máchal fa hun. Ele sabe o que há à frente deles, o que há atrás deles. A madrassa Abdurrahim conta com um total de 110 estudantes. Para além da oração, palestra e recitações ao Alcorão, peça teatral, marcou o evento. Por favor, calma aí, irmã.